Então você quer ser bem-sucedido, né? Olha, tem uma coisa nesse mundo que tem a habilidade de mudar a sua vida toda em um instante. Você sabe o que é? É a ação. Eis o primeiro passo. Você apenas precisa tomar a decisão. Pergunte-se o seguinte. Daqui a um ano, daqui a cinco anos, o que você desejaria ter feito hoje? O segredo de estar na frente nesse mundo é primeiramente iniciar alguma coisa. Você não pode deixar o medo ficar na frente dos seus sonhos. Você não pode pensar, poxa, e se isso não der certo? Se você acredita no processo e no resultado, o sucesso vai chegar a você. Ele vai. Você só precisa ter a vontade de ir até o fim. Mas primeiro, você precisa pular de cabeça, pois aquilo que começa a se movimentar, continua se movimentando. O processo, o si só alimenta o fogo. Então você não pode cair na armadilha do medo. Os limites são como os medos. São como ilusões. Ignore isso. Se sua paixão está presente, você irá com tudo e não restam dúvidas se você será bom nisso. Porque o que faz alguém ser bom em alguma coisa? É a dedicação. O trabalho duro. E fazer isso com a direção e metodologia corretas. Então, de qualquer forma, você será bom. Agora, o que torna alguém um profissional em alguma coisa? É o conceito de pegar aquela pequena ideia, aquela pequena decisão que você tomou e executá-la levando a um mais longe que a sua imaginação é capaz. Dedicando cada respiração do seu corpo para aquela causa. Vendo a grande imagem no fim da estrada para ser absolutamente o melhor e não se acomodar por motivo algum. Qual é a sua fome para o aperfeiçoamento? Qual é o tamanho do seu apetite pelo sucesso? O que você está disposto a fazer para alcançar seus sonhos? Os profissionais, os melhores no que eles fazem, eles não ligam para opiniões de terceiros. Não ligam para o quão longe tenham que ir. Não tiram dias de folga. Eles estão 100% preparando o seu caminho em aperfeiçoar o que eles fazem de melhor. Porque é tudo para um propósito muito maior do que qualquer faísca de felicidade que uma gratidão imediata pode proporcionar. Alcançar seus objetivos? Isso é pura bênção. Quanto maior as expectativas, quanto maior o objetivo, mais esse sentimento se amplifica. Então, qual é a diferença entre você e eles? Os profissionais são aqueles que estão desejosos de baterem na porta da exaustão completa todo santo dia. E deixa eu definir exaustão para você. Exaustão é aquele ponto onde é tão doloroso que você não consegue forçar mais. Aquele ponto que machuca tanto que você não consegue nem pensar direito. É chegar àquele ponto que você sabe que fez absolutamente tudo ao seu alcance. Que não há mais nada que você poderia ter feito. Então, qual a diferença entre eles e você? O que você está fazendo nessa etapa da sua vida? Pergunte-se. Você está caminhando para mais perto dos seus objetivos ou está se afastando deles? Você está batendo nas portas da exaustão ou está apenas desconfortável? Sabe, estar desconfortável não é exaustão. Estar desconfortável é a sua mente desistindo antes do corpo. Estar desconfortável é desistir quando deveria estar tentando de novo. Alcançar a excelência acontece quando você vai fazer alguma coisa que acaba com você só para fazer você melhor naquilo. Porque é mais fácil comprar ingressos para um jogo do que preparar-se para o jogo. É mais fácil se divertir com seus amigos do que se divertir uma hora na academia. É mais fácil dormir até tarde do que acordar para fazer meia hora de corrida. É mais fácil ir a uma festa do que agachamentos forçados. É mais fácil assistir atletas do sofá do que ser o cara atrás do troféu. Mas também é muito mais fácil olhar para trás na sua vida e saber que você deu tudo de si do que viver pensando no que poderia ter sido. É muito mais fácil não desperdiçar seu potencial do que deixar esse peso nos seus ombros por toda a vida. Ninguém nunca disse que ser bem sucedido seria fácil. Mas eu vou te falar uma coisa. Pode ter certeza de que vale a pena. Você é seu próprio criador nessa história. E não existe esse negócio chamado falha. Você só precisa falar para si mesmo. Não. Não dessa vez. Não comigo. Mas eu vou tentar de novo. E de novo. E de novo. E vou olhar para a falha diretamente nos olhos. E vou falar para ela que estou disposto a fazer todo e qualquer esforço para alcançar meus objetivos. Porque sem esforço nunca haverá progresso. Tudo se resume ao quanto você quer isso. Qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso? Você apenas quer fazer um lanchinho ou está morrendo de fome por isso? Continue no seu objetivo. Continue direcionado. Continue com fome.